Oi gente, o passeio de hoje vai ser no zoológico, eu vou conhecer o zoológico daqui e todos os animais fofinhos bonitinhos que eu vejo, eu vou mostrar todos para vocês e um pouquinho de como é aqui o zoológico do Chile. Música 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 E o passeio hoje vai ser aqui no Farelones, onde nós vamos esquiar. E esse parque de esquia aqui é o melhor para quem está começando. Então no meu caso, que eu nunca esquiei na vida, eu optei por ele, porque vai ser mais fácil, não é tão alto, porque o Vale Nevado já é maior e eles falam que é um pouco mais difícil. Então por isso que eu escolhi esse. Então hoje o dia vai ser assim maravilhoso, porque além da vista maravilhosa, como vocês estão vendo, nós vamos esquiar, brincar um pouquinho na neve e eu vou mostrar tudo para vocês. Para fazer o esqui tem que alugar os equipamentos, porque lógico, é muito frio. Vocês viram que eu estou parecendo um pacotinho de tão frio que é, então tem que ter a roupa térmica e a roupa especial deles aqui. Então quando vocês fecham o passeio, a pessoa te leva no local para você alugar os equipamentos. Então vem a bota, a calça, a blusa e todo o equipamento de esqui. Aí vocês alugam e tem uma aula, uma hora de aula para quem nunca esquiou. Aí eles ensinam como que é e depois é livre para você brincar e se divertir na neve mesmo. Então eu vou mostrar para vocês como vai ser o meu dia, se eu vou saber esquiar ou não. Vocês vão rir um pouquinho se eu cair, mas faço parte e eu vou tentar. Então vem comigo! Gente, a delícia! E o melhor que é subidinha, é só assim confortável. Então você desce correndo e sobe de boa. É muito bom. Quem vier aqui tem que vir nesse brinquedo, que ele é muito gostoso. Dá um pouquinho de medo, porque é muito rápido e parece que você vai voar. Mas é muito gostoso. Ai, que delícia! Estamos fazendo um passeio de teleférico e aqui é a parte onde a gente descansa. Aqui é calminho, devagar. E olha a vista. Olha que coisa mais linda. Mozito, né, mozão? Maravilhoso, gente. Está sendo incrível. A tiva de anjinho na neve. Olha que coisa mais linda. Tem que afundar a mão Isso mesmo Aí, ó Tá dando? Tá, mas dá mais soco pra cima agora Pra cima agora o soco Isso Deu? Uhum Vou colocar a mão no oceano pacífico agora Aqui a gente tá com um pouco de frio E com essa vista maravilhosa de praia, né? Por incrível que pareça, não tá tão gelada E aqui já tá um pouquinho mais quente do que o normal É, gente, tô muito feliz e ao mesmo tempo um pouquinho triste Porque hoje é o último dia E a viagem acabou É, feliz por voltar pra casa, né? Nada melhor do que o conchego da nossa casinha Mas a viagem foi maravilhosa E espero muito que vocês tenham gostado do que eu coloquei um pouquinho pra vocês Que eu fiz aqui E uma diquinha boa Pra quem vem comprar É, é explorar as lojinhas As melhores lojas pra comprar que é Falabella Ripley E... Paris E DBS E DBS também É uma lojinha É... Que vende maquiagem Lógico que Eu comprei muitas maquiagens Que é boa também pra comprar Mas sempre que vocês forem comprar Tem que pesquisar antes Porque... Muita coisa que é mais caro Não vale a pena Mas muita coisa também Já é mais barato Vai valer a pena Então tem sempre que pesquisar o que vocês querem Eu pesquisei muito antes de vir É... Um mês antes A gente ficou pesquisando vários... É... Várias lojas E o que eu queria comprar Loja de roupa Não vale a pena comprar em shopping Porque é muito mais caro É igual o Brasil E... Você tem que comprar em lojinhas assim Feirinhas na verdade Da cidade E... Em... Lojas com preços promocionais Aí tem que pesquisar a época que vocês vão E a época que tá liquidando Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado É lógico Se você gostou Clique em gostei Dá joinha Se inscreva no meu canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Numa próxima viagem E continue Porque eu vou colocar vários outros vídeos Né... É... Já tem alguns vídeos pra postar de maquiagem Lógico E alguns outros vídeos diferentes Igual eu falei com vocês que eu ia gravar Um beijo Pra vocês E até o próximo